Lala, chegou o dia de treinar o músculo, mas ele ainda tá dolorido do treino anterior. Treino a si mesmo ou dão mais um descanso? A resposta é sim e não. Como assim? Não entendi. Vamos entender primeiro. Quando você vai pra um treino, o seu músculo tá zerado, tá descansado. Se o treino for um treino intenso, um treino forte, esse treino vai machucar esse músculo. Ai, tá doendo! Quando ele machuca esse músculo, duas coisas acontecem. Uma, esse músculo tá recebendo estímulo pra crescer. E duas, ele gera meio que um lixo celular mesmo. O seu corpo, primeiro, não quer esse músculo machucado. E segundo, não quer deixar esse lixo ali. Então, começa-se um processo de regeneração e hipertrofia. E começa um processo também de faxina. Esse processo, ele rola por qual motivo? Imagina que você chegou no treino aqui, o seu nível de músculo, de condicionamento. E aí, quando você faz o treino, você perde o condicionamento. O seu músculo, ele fadiga, ele cansa, ele se machuca. Seu frango! Então, o seu corpo quer se recuperar, ele quer voltar praquilo que era antes. E depois, ele quer ficar mais forte. Exatamente, pra quando esse estímulo vier de novo, ele conseguir suportar de uma forma a não se machucar. A gente chama isso de processo de supercompensação. E, graças a ela, o nosso músculo cresce. Porque você dá um estímulo, ele se recupera, fica mais forte. Dá outro estímulo, se recupera, fica mais forte. O acúmulo desses estímulos e dessas teorias todas, acaba fazendo com que o seu músculo desenvolva de tamanho. O seu músculo, na verdade, ele cresce a cada treino. Mas ele cresce muito pouco a nível imperceptível de forma visual. Então, esse é um caminho. Agora, vamos falar do lixo, lembra? Que gera ali uma sujeira e tal, e aí o seu corpo quer fazer essa faxina. O processo de desgaste do músculo durante o treino, e isso só acontece se o treino for bom, se o treino for intenso. Esse processo todo deixa o que a gente chama de coproduto. Então, algumas reações químicas ocorrem, etc e tal, e fica meio que um resíduo ali. O seu corpo entende isso e fala assim, opa, eu preciso limpar essa região. Como eu faço isso? Existem no nosso corpo os nossos faxineiros celulares, que são macrófagos. E o que é o macrófago, Lala? É basicamente uma célula que ela vem e ela engole a outra. Ela engole esse lixo. Pra você ter noção, o nosso sistema todo de defesa, ele é dessa forma. Quando entra um vírus, vai lá o nosso sistema de defesa, os macrófagos engolem esse bicho, esse vírus. O seu corpo vai mandar esses caras pra lá. Mas como ele consegue mandar? Gerando uma inflamação. Porque com a inflamação vai ter um volume de sangue maior, vai ter um espaço maior pra esses macrófagos fazerem o trabalho. Então você percebeu que são duas coisas diferentes? Você fez um treino bom, você vai gerar hipertrofia e você vai ter esse desgaste. Esses macrófagos, eles vão lá rolar também. Algumas pessoas pensam assim, porra, então se eu treinar e esse músculo não ficar dolorido, é porque essas coisas não aconteceram, né? Não necessariamente. Pode ser que o seu corpo faça os dois processos e não gere dor. Você quer ver uma coisa? Você treina peitoral, fica dolorido com facilidade, né? Braço, fica dolorido com facilidade. Costas, fica dolorido com facilidade? Não. Mas você pode ter já desenvolvido as costas e ter percebido de forma visual isso. Então vão ter alguns músculos que você vai sentir essa dor tardia. A gente chama de dor de início tardio. Você vai sentir essa dor com mais facilidade e outros... Deixa eu olhar. Gente, você tem que fazer um treino? Caraca, velho. Muito foda pra conseguir sentir. Ai, que dor. E não por isso que o músculo vai desenvolver ou não vai desenvolver. Mas aí vamos voltar pra pergunta original. Lala, ele tá dolorido. E aí, eu posso treinar ou não? Você pode treinar se você tiver somente esse processo inflamatório rolando lá. Se o músculo já tivesse recuperado. Lembra a questão das coisas? O treino foi feito e ele desenvolveu, ele desencadeou duas coisas. Aqui a gente tá falando da recuperação muscular. E ela é muito importante. Isso aqui é basicamente toda aquela história, lembra? Você tava aqui, você treinou, você perdeu, você voltou e aí você supercompensou. Quando você supercompensa, você tá pronto pra fazer todo o processo de novo. Agora, se você treinou e ainda tá recuperando, você não tá pronto pra fazer um novo treino. Ou seja, a gente tá falando dessa fase aqui, de recuperação muscular. Se a recuperação já aconteceu, independente se existe dor ou não, você pode treinar. Aí a questão que fica é, tá lá, lá. Quando eu sei disso? Calma. Vou trazer essa informação pra você. Agora, pode acontecer também de você treinou, a dor já passou, mas a recuperação completa ainda não aconteceu. Ih, rapaz. Pode ser que você esteja com dor e possa treinar. Pode ser que você esteja com dor e não possa treinar. Porque pode ser também que os dois não aconteceram ainda. Ainda existe dor e o músculo ainda não se recuperou. E pode ser também que a dor já acabou. Mas você não pode treinar. Aí ferrou, mano. Como resolver isso de uma forma muito pragmática? Você ter um programa planejado. Uma periodização que leva em consideração o volume de treino, intensidade, fase regenerativa. Se você tiver todo um planejamento desse, você não vai ter essa preocupação. E tudo isso também influencia no quanto de resultado que você tem. Por isso que a galera que faz o muscle tá tendo a evolução de um ano em dois meses somente. Porque tem todo um planejamento. E aí você vai falar assim pra mim. Lá lá, eu não tenho muscle. E agora? O que eu faço? Simples também. Mas aí você vai ter que ir na tentativa e erro. Esquece a dor. Tá doendo? Não tá doendo? Tipo, tá pensando em doer? Esquece tudo isso. Vai pro treino. Se você perceber que o músculo tá performando mal, se você perceber que não tá conseguindo manter as cargas, não tá conseguindo fazer o mesmo número de repetições, você sente que o cara não tá entregando pra você o que normalmente ele entrega. Brother, aí ele tá se recuperando ainda. Você tava aqui, treinou, recuperou, supercompensou. Mano, ele vai tá novo. O seu nível de condicionamento subiu. Ele tava aqui antes. E quando eu falo condicionamento, tô falando de volume muscular, tô falando de força. Ele subiu, brother. Então ele vai performar bem, tanto quanto o último treino, ou até melhor. Mas se... Entenda esse nível de condicionamento como força. Se você treinou, aí você passou um tempo e foi treinando de novo, e você não tá tendo a mesma força que você tinha antes, ou seja, essa fase aqui, ó, ela não aconteceu ainda. Completamente. E aí esse músculo, ele tá te avisando. Fala, brother, dá mais um tempo pra mim, que eu não me recuperei completamente. E você é um filho da... E o que pode te trazer essa não recuperação? Primeiro, o tempo. Você descansou pouco. Segundo, a alimentação. O músculo, ele se recupera, mas ele precisa de macronutrientes, micronutrientes, pra conseguir fazer todo esse processo acontecer. Terceiro, descanso, sono. Ou seja, muitas vezes você descansou o tempo que você tem descansado. Tipo, eu já treinava, sei lá, peito na segunda e na quinta, e agora eu treinei peito, chegou quinta, eu vou treinar de novo, e não tá dando certo. Alimentação e sono. Pode ser que esses dois pontos aqui, eles estão atrasando a sua recuperação. E isso vai reverberar no momento que você chegar no treino. Mas vai dormir, caralho. Se eu for treinar com ele ainda inflamado, vai deixar ele mais inflamado e ele vai demorar mais pra se recuperar? Não. Sim, você vai gerar mais inflamação, mas isso não vai influenciar na via anabólica dele. Não tem problema nenhum. Muitas vezes o que acontece é, a pessoa começa a treinar, ele tá meio dolorido, aí ela faz a primeira série, segunda série, para de doer. Ela treina normal, e depois a vida segue normal. A dor, ela não define se o músculo está recuperado ou não. Sabe o treino que acontece isso comigo lá? Que é o treino de panturrilha. Eu faço ali as repetições até queimar, só que, cara, me gera uma inflamação tão grande que já teve caso que eu não consegui andar. E isso é porque você estava muito tempo sem treinar ela. Sempre que você ficar muito tempo sem treinar o músculo, ou se você vai começar a treinar ele agora, qualquer pouco estímulo que você der pra ele já vai ser grande, porque o nível que ele está agora é baixo. E esse é um cuidado que a gente tem, inclusive, nos alunos novos do muscle. A galera que chega no muscle, o nosso suporte técnico entra em contato pra entender a pessoa. Cala essa boca, moleque! Um nutricionista vai entrar em contato com você pra montar sua dieta personalizada, pra conhecer você. E um personal vai entrar em contato com você pra entender o seu momento e indicar a melhor situação pra você. A ciência hoje, ela é categórica em dizer, quando você está começando a treinar, se você fizer um treino muito intenso ou um treino leve, não terá diferença na resposta. Se você fizer um treino leve, seu músculo vai crescer. Se você fizer um treino muito intenso, ele vai crescer igual. A diferença é que na segunda opção, você vai sofrer mais. Desnecessariamente. E esse vídeo aqui, ele complementa esse no sentido de você descobrir quantas vezes é necessário ir pra academia por semana. E aí, vai três vezes? Quatro? Cinco? Mano, esse vídeo aqui, a gente destrincha essa ideia. Clica aí.